A presença dos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado e solicita aos senhores deputados que subscrevam. Presente, reunião se destina para ser a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Presente, acusa o recebimento seguinte correspondente ao senhor Fernando Amata Pimentel, governador do Estado, encaminhando a relação de todos os regimes especiais de tributação concedidos no quarto trimestre de 2017, bem como daqueles regimes especiais anteriormente concedidos, e que sofreram alteração no mesmo período. Publicado no Diário Legislativo, de 23 de março de 2018, oficiou Hebert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, em 19 de dezembro de 2017, na conta vinculada ao termo de compromisso, número 0351471-18-2011, firmado com a Secretaria de Estado e Cidades, Integração Regional, e informando a celebração dos contratos de repasse, números 853-371, 862-302, 861-514, 858-738 e 853-016, barra 2017, entre a EMATER e a Caixa Econômica Federal. Oficio Marcelo Bonfim, Superintendente Regional, Centro de Minas, da Caixa Econômica Federal, informando a aprovação da prestação de contas final pelo CIAF, em 20 de fevereiro de 2018, do contrato de repasse nº 787125-2013, Programa Pronaf, publicados no Diário Legislativo de 29 de março de 2018. E, por fim, o ofício Hebert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, em 20 de março do presente ano, nas contas vinculadas aos contratos de repasse, números 837478, barra 2016, Operação 035577-06, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e contratos de repasse 0394926-04 e 394926-04, no âmbito do Programa Saneamento Básico E-813517-2014, Operação 1022551-08, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, no Programa Segurança Alimentar e Nutricional, publicados no Diário Legislativo de 5 de março de 2018. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de lei nº 1030, barra 2015, 4996, barra 2018, o relator do deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 2075, barra 2015, relator do deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 2876, barra 2015, relator do deputado Carlos Henrique. Projeto de lei nº 1388, barra 2015, relator do deputado Cássio Soares, todos tramitando em primeiro turno. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de aparecerem e sua proposição a sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 834, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similar nos locais que menciona. Na ausência do relator, deputado Cássio Soares, e terminando o prazo dado ao relator, redistribuiu a matéria ao deputado Ivaí Nogueira e indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. A palavra ao relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 834, 2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em tela define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros e similares locais que menciona. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo segundo o regimento interno, for anexada a proposição ao projeto de lei 1.755, 2.536 e 2.820, 2015, 3.196, 2016 e 4.254, 2017, de autoria, respectivamente, dos deputados Anselmo Zé Domingos, Gilberto Abramo, Leandro Genaro, Antônio Jorge e Antônio Lerim, que tratam de matérias semelhantes. Preliminamente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na fonte substitutiva número 1 que apresentou. Em análise de meta, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas emitiu o parecer pela aprovação do projeto de lei na fonte substitutiva número 2, por ele apresentado. Em seguida, a Comissão de Desenvolvimento Econômico passou por sua aprovação na fonte substitutiva número 3, que elaborou. Bem, a proposição é essa comissão para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso certo do regimento interno. Sr. Presidente, depois de analisar o projeto e verificar o alto alcance desse projeto, parabenizar o deputado Alencar da Silveira, concluímos que, diante do expor, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 64 de 2015, em primeiro turno, a fonte substitutiva número 3, apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a emenda número 1, a seguir apresentada. Emenda número 1, acrescentes no artigo 4, substitutivo número 3, o termo, capítulo, após a expressão, fica revogado o. Este é o nosso relatório, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer do relator Rivair Nogueira. Incerça a discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados, com a própria Orneza, como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1637, barra 2015, tramitando em primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Bueno Brandão, em móvel que especifica, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, na condição de relator da matéria, peço atenção aos colegas para apresentar um requerimento de diligências. O deputado, que sobrescreve na condição de relator do projeto de lei número 1637, barra 2015, que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de Bueno Brandão, em móvel que especifica, requer as vossas excelências, nos termos dos artigos 301 do regimento interno, seja a proposição novamente baixada em diligência. Primeiro, ao autor, para que apresente cópia do registro do imóvel, uma vez que não respondeu à diligência anterior. Segundo, a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Funcionais, para que informe esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se houve alteração no posicionamento contrário à transferência de domínio pretendida, motivado por levantamento patrimonial em andamento na ocasião da primeira diligência. Pela ordem. Pela ordem. A palavra para o deputado Filipe Tchê. Presidente, nós vamos, o senhor está remetendo novamente ou nós estamos retirando o senhor? Não, 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 estou metendo o registro para apresentar os documentos necessários pedidos pela consultoria dessa casa, inclusive o registro do imóvel. Obrigado. Em votação, requerimento. Senhores deputados. Primeiro, para discutir. Para discutir, com a palavra o deputado Filipe Tchê. O presidente, esse projeto não causa nenhum impacto financeiro orçamentário ao Estado de Minas Gerais, porque é uma doação sem ônus. Mas eu gostaria de aproveitar o momento para registrar que a nota de corte do Estado de Minas Gerais, a nota de crédito internacional dada pela agência MUDS, foi rebaixada no dia de ontem. O Estado de Minas Gerais, ao contrário da Prefeitura do Estado de São Paulo, ao contrário da Prefeitura de Belo Horizonte, tiveram suas notas mantidas e o de São Paulo até melhorada, o Estado de Minas Gerais teve sua nota de crédito na principal agência internacional de risco, aumentada, rebaixada, no sentido de que é um Estado ruim para se emprestar, o que reflete as contas do Estado de Minas Gerais estarem deteriorando. É lógico que a agência analisa os dados oficiais. As coisas aqui em Minas Gerais têm sido maquiadas pelo governo do PT e a situação fiscal desse governo não é uma situação de brinquedo, com um rombo verdadeiro esse ano de 12 bilhões e 400 milhões de reais. Porque até agora está aqui o pessoal da Comissão de Fiscalização Financeira, eu não vi um centavo entrar do tal dos 4 bilhões e 400 que tem aí como receita de aluguéis e venda de imóveis do Estado de Minas Gerais. Então, o déficit fala que é de 8 bilhões, o déficit não é de 8, porque a receita não é de 91 bilhões, a receita é de 88 bilhões. Porque esses 4 bilhões de receita falsa dessa venda de imóveis do Estado de Minas Gerais, daquele fundo imobiliário mirabolante, criação mirabolante da dupla Zé Afonso e Euvesse Magalhães, não saiu nada. Essa dupla mirabolante, que é, na verdade, dá uma verdadeira dupla sertaneja, o Imbromão e o Fanfarrão, devia ser o nome dessa dupla, vão levar Minas Gerais à ruína financeira com o maestro dessa dupla, o roteirista, o diretor e apresentador, Fernando Pimentel. Então, na verdade, nós temos que entender que isso não pode continuar dessa forma. Minas Gerais não pode estar, cada dia, descendo a ladeira do crédito, descendo a confiança dos investidores internacionais. Isso é muito ruim, uma notícia ruim aos mineiros, que isso significa para a senhora que está aí, menos emprego, menos emprego, menos renda, menos impostos, mais dificuldade para o próprio governo. Então, nós estamos precisando dar um basta nisso. E precisamos, acima de tudo, ter a noção de que essa situação é uma situação difícil. mas nós estamos vendo outras situações difíceis, sabe? Vereador Tito, deputado Tito, deputado Tito Tosto, tem situações terríveis nesse estado. Eu estou sabendo de um concurso público, deputado Tiago Ulisses, o PT não dá conta de fazer concurso público, ou é concurso para os companheiros? Porque, na verdade, eu queria saber da Beatriz Serqueira, do Roger Correia, eles que vivem falando de concurso público, cada três palavras é concurso público, só defende funcionário que tem concurso público. Na verdade, eles teriam que responder, como apoiadores desse governo de primeira hora, como faz um concurso, que o sujeito está fazendo prova, o outro já está lá de fora com a prova, e o outro está com o celular lá dentro, prova, mastiprova com o lago rompido na hora de distribuir. Quer dizer, foi uma farra petista esse concurso. Uma farra de irregularidade, confiabilidade, uma farra de falta de confiabilidade, um horror. Não dão conta de fazer um concurso público, na verdade, não tocam a banca de pastel na feira, e não dão conta de nada. E fica aqui, porque é, porque tem que fazer concurso público, até isso, eu também suspeito que eles mesmos podem ter melado o concurso público, porque fazer concurso público, não ia chamar, porque não tem dinheiro, então é melhor que o concurso Melio vá para a justiça, e nós falamos, tentamos fazer, mas deu problema. Então, na verdade, você não sabe qual a ardilosidade desse fiasco que foi esse concurso na educação mineira, um desrespeito aos professores que estudaram, que se concentraram, que gastaram dinheiro, que gastaram tempo, e que de repente viram que era um concurso do fundo do quintal petista. Um concurso feito como se fosse fazer uma festa de pagode. Nós não podemos aceitar isso aqui na Assembleia de Minas. Nós não podemos deixar esse Estado ir para a lama, ladeira abaixo, como está indo na mão do PT. Isso é uma bagunça. Isso mostra que empurra as finanças com a barriga, e o final disso, a hora que empurrar elas é o abismo sem fundo. Fazem concurso público como se fosse uma festa de pagode. Não tem eficiência, não tem organização, não tem seriedade. Submetem as pessoas ao constrangimento, ao vexame, cobram para fazer o concurso e fazem, na verdade, uma bagunça dessa. Esse concurso tem que ser anulado, é uma vergonha, um desrespeito à classe dos professores, um desrespeito a quem tem que aplicar a prova. Já pensou, professor, aplicar a prova desse jeito? Já pensou como é que fica? Como é que vai se selecionar? Que tipo de gente vai se selecionar em uma bagunça dessa, num concurso que pode ter sido fraudado? É os companheiros que vão passar, é os amigos? Quem que vai passar? Que concurso público é esse? Esse é o poder de concurso público do PT? É uma vergonha. Fica o meu protesto, defendendo a classe dos professores, educação de Minas Gerais, que sempre foi brilhante, estudei em escola pública a vida inteira, e não podemos acertar essa fraude, essa incompetência, essa falta de diligência para realizar um concurso público, que é a única coisa que eles pareciam que sabiam fazer, nem isso dão conta de fazer. Muito obrigado. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria análise como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 2.876, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoridade do deputado Felipe Etier, cria o Programa de Prevenção e Combate ao Câncer Infante Juvenil, Precoque, intitulando Novembro Laranja. Na ausência do relator, deputado Carlos Henrique, e fim do prazo do relator, redistribua a matéria ao deputado Tito Torres, em dágua mesmo, sem condições de emitir o seu parecer. Sem condições, senhor presidente. Aparecer para primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.876, 2015. De autoria do deputado Felipe Etier, o Projeto de Lei, em referência, cria o Programa de Prevenção e Combate ao Câncer Infante Juvenil. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer sobre a matéria. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei epígrafo visa a criação, no âmbito do Estado, de um programa de prevenção ao combate ao câncer infanto-juvenil. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde ressaltou a importância dos cuidados com a prevenção do câncer infanto-juvenil. No entanto, destacou que as medidas inscritas na proposição têm caráter administrativo e são, portanto, da alçada do Poder Executivo, detentor dos instrumentos apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos. Sugeriu a instituição do Dia Estadual do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil nos termos da Lei Federal 11.650, de 4 de abril de 2008, na forma substitutiva número 1 que apresentou. No ponto de vista financeiro-orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, o projeto, na forma original, cria despesas para o Estado e prevê a realização de campanhas publicitárias e mutirões médicos. Contudo, analisamos o substitutivo número 1 e entendemos que não há criação de despesas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.876-2015, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Saúde. Em discussão, apareceu o relator Tito Torres. Senhor presidente, para discutir. Só a palavra para discutir o autor da matéria, deputado Felipe Doutor. Programa 1. Senhor presidente, ao contrário do que nós realmente tínhamos em mente aqui, esse projeto é um projeto simples. Nós estamos procurando fazer aquilo que é mais barato na saúde. O câncer infantil, juvenil, é uma coisa que está crescendo bastante no Brasil. e nós precisamos ter uma data comemorativa para fazer um mês de esforços na prevenção desse tipo de doença. Então, nós estamos criando aí o Novembro Laranja, que seria uma data onde seria o esforço das secretarias municipais, estaduais, para poder fazer um trabalho de prevenção ao câncer infantil, juvenil, que seja a vida de pessoas muito jovens. É lógico que essa alimentação nossa hoje, ela é uma alimentação que nós precisamos revê-la. É preciso buscar a maior qualidade, nós precisamos ver, recuperar a qualidade dessa alimentação, a qualidade dessa comida, porque a comida tem duas funções, ela tem os nutrientes e a sua excreta são as toxinas. Então, o ser humano precisa ter uma comida fresca, precisa ter uma comida ponderada, precisa ter uma comida não desidratada por micro-ondas todo dia, porque o micro-ondas desidrata a comida para poder fazer. Então, o número de câncer tem aumentado, porque o homem tem tornado a vida uma alimentação muito insalubre, com produtos industrializados e etc., que aumentam esse tipo de frequência. Então, é preciso ter uma noção disso. E nós estamos querendo fazer uma prevenção desse processo. Agora, nesse governo do PT, muito difícil. Um governo que está mais preocupado com o churrasco lá na porta do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, com cerveja e carne, para ver se o barbudo, se a cigarra barbuda vai em cana ou não e larga o concurso público das professoras para segundo plano, não quer saber disso? Está preocupado com o espetim e com a cerveja e com o fuso E na porta do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC? esse governo que preocupa com isso e não preocupa com a prova correta, não preocupa com a segurança jurídica de um concurso público, não preocupa dona Maria e seu Joaquim, em contratar bem para sempre, os professores estão fazendo essa prova. Esse é o governo do PT, esse é o governo que nós temos que varrer de Minas Gerais, ele e essa mulher aí que está querendo alugar o Estado de Minas Gerais, essa mulherinha, mulherzinha, vou falar desse jeito mesmo, essa Dilma Rousseff que quebrou o Brasil, quebrou o SEMI, quebrou a Letrobras, foi a pior presidente da história desse país, quer vir alugar o Estado de Minas Gerais dessa mulher, alugar o Estado de Minas Gerais, ela é gaúcha, mora no Rio Grande do Sul, foi secretária lá, fez carreira lá, quer vir aqui, alugar uma mulher que acha que o mais um é três, que foi um fiasco, que foi caçada da presidência da república, tinha que estar lá, já lá ao lado do outro, mas o Renan e o Lewandowski deram um jeitinho para ela, os companheiros Renan e Lewandowski na hora de fazer o impeachment, o Collor ficou oito anos sem poder candidatar a nada, ela já pode na semana seguinte, então na verdade esse é o Brasil do casuísmo, da malandragem, do jeitinho, é, e esse povo realmente nós vamos fazer esse programa aqui agora, estamos aprovando, mas esse governo não executa nem concurso público, vai executar a semana de prevenção ao câncer infantil, juvenil, agora, esse governo tem data para acabar, 31 de dezembro à meia-noite, tem muita gente aqui que está ansioso, ansioso de duas maneiras, vão ficar sem receber até 31 de dezembro, meia-noite, em dezembro, e depois vão ter que vir um novo governador para resolver esse problema, porque se o novembro laranja de prevenção ao câncer infantil, juvenil, que eu estou querendo criar, vocês vão ver o agosto roxo, financeiramento no bolso do servidor, e o dezembro negro, sem dinheiro para pagar vocês, então na verdade esse é o governo do empurra com a barriga, que esse programa o PT sabe fazer, o agosto roxo, e o dezembro negro, que é servidor sem dinheiro, tudo atrasado, arrebentado, esse vai acontecer, agora o programa meu de prevenção ao câncer infantil que nós estamos discutindo aqui, infantil e juvenil, que é um programa interessante, esse nós não estamos vendo, então nós estamos aqui mesmo realmente, você está entendendo? Aterrorizado com essa situação, aterrorizado e alertando com esse infeliz rebaixamento da MUDS, da nota de crédito e das finanças e da nota de investimento de Minas Gerais que está ladeira abaixo nessa administração, senhor presidente. Eu queria dizer que nós estamos aqui, respeitamos os colegas que estão aqui, mas nós não poderíamos deixar de fazer esse debate político, esse debate duro que nós estamos travando aqui nesse momento, porque nós estamos vendo o que está passando aqui em Minas Gerais. esse concurso foi uma gota d'água, eu quero ver se esse pessoal da educação ainda vai falar de um governo que eles votaram em massa e elegeram, que não dá conta de fazer um concurso digno para contratar professor, que aprontaram essa confusão que foi feita em Minas Gerais, isso é uma vergonha, esse concurso tem que ser anulado porque nós não podemos selecionar educadores, professores para as escolas estaduais, para as escolas mineiras, como se seleciona uma portaria de pagode, entendeu? Entrou o ingresso, vai entrando, vai saindo aquela confusão, isso é uma vergonha, nós não acreditamos. E vou votar favorável a esse projeto, porque é um projeto simples, não tem despesa, não cria nada, quer lembrar uma data para poder trabalhar na prevenção, que é a mais barata, a prevenção da saúde, a prevenção do câncer infantil venil, o novembro laranja, e que nós podemos aqui na Assembleia aprovar se os deputados desejarem. Muito obrigado. Eu vou falar a você. Para discutir a palavra, deputado Ulisses Gomes. Estou ouvindo o nobre autor do projeto, o projeto de lei 2876, do deputado Felipe Etchê, que cria o programa de prevenção e combate ao câncer. Na verdade, ele não falou nada disso, mas porque, lamentável, um projeto importante que a gente, obviamente, vai votar favorável, vai apoiar, parabenizá-lo pela iniciativa. A pena ele é usar disso para descarregar seu ódio, suas ofensas, querer medir os outros pela régua dele, ou do grupo dele, ou da história dele, ou do que fizeram com o Estado. Isso não tem reconhecimento daquilo que aprontaram com o Estado. Ele brinca falando de malandragem, de jeitinho, mas é a malandragem que o grupo dele, que governou 20 anos o Estado, quebrou o Estado. E o governador, com toda a dificuldade econômica que está passando, segura o Estado nos trilhos. A situação está boa? Não está boa, não. Aliás, não está nada bom. Porque, exatamente, pela história que, Vossa Excelência, pela competência da história que todos querem aqui encher o peito e falar, seja pela formação, pela orientação ideológica política, acha que resolver o Estado, quebrar o Estado. O Estado foi entregue. Nós iniciamos em janeiro de 2015 com o Estado assim, redondinho, tudo bonitinho, nada. Um déficit, um buraco de mais de 7 bilhões de reais e aqui vem falar em malandragem, jeitinho. Ah, se enquadra, pelo amor de Deus, ficar aguentando uma palhaçada disso aqui. É duro, eu respeito, a gente aguenta aqui tudo, mas tem limite. As pessoas estão cansadas disso, nós estamos cansados, vamos fazer um debate sério, qualificado, mostra as coisas, agora não, só consegue crescer, subir na tampinha, criticando os outros, levanta a baixaria, mulherzinha, isso é uma baixaria, eu vi isso aqui, de nenhuma mulher merecedora de um nível, de palavreado desse nível, principalmente a presidenta Dilma, que tem, engole rapaz, eu estou te ouvindo, eu te convido, se você se lê, com toda a capacitação, educação, formação, não é capaz de ter um mínimo de consideração com a palavra, você vai... Vamos manter respeito à palavra que está conectada Ulisses Gomes. É esse o nível, porque eles conseguem, eles conseguem, ninguém tem sangue de barata, eles querem enfiar, enfiar não, perdão da palavra, eles querem criar uma narrativa de que nós incitamos o ódio, que o PT é aquilo, o PT é aquilo, mas é isso que está se criando, porque cria, quer criar uma imagem, quer colar uma imagem no movimento que está fazendo, mas não incorpora, na verdade, é a medição que eles têm, não conseguem incorporar aquilo que eles fizeram a vida toda, o que a mídia faz a todo momento, o que acabou de declarar um general na rádio, do que que, querendo provocar o medo, e aí não quer que tenha manifestação, não quer que tenha enfrentamento, vai ter, ué, porque se as leis no país não estão servindo para nada, se aonde a carapuça serve não tem coragem de mostrar onde está o problema, não tem coragem de de fato assumir as responsabilidades, e vem falar aqui, querendo colocar toda a responsabilidade dessa situação no PT, no Partido Trabalhador, no nosso partido, e vem falar aqui, esse povo tem nome, cada um tem nome, o meu nome é Ulisses Gomes de Oliveira Neto, filiado ao PT, em 1998, com muito orgulho, se vossa excelência não sabe que tem nome, nome este que eu protocolei ontem, às 17h42, pedindo para mudar meu nome no painel para Ulisses Lula Gomes, assim como todos os deputados da nossa bancada, com orgulho que nós temos, diferente de vossas excelências, que apagaram as fotos do Aécio Neves, do PSDB, do Democrata, que teve que mudar nome, do PMDB, que teve que mudar nome, partidos que não têm coragem de responder pela sua história, pela sua trajetória, eu tenho orgulho da minha história, da minha trajetória, me deixa indignado, equívocos de alguns companheiros que erraram do PT sim, mas dos mais de um milhão de filiados que mantêm orgulho da sua trajetória, defendendo o nosso trabalho e é por isso que eu defendo não só o nosso partido, o nosso trabalho, se você não tem coragem de manifestar a sua história, quem carrega, a cruz que pelo jeito vossas excelências carregam nas costas do Aécio, do PSDB, da história e tudo mais, que eu não gosto, podem ver aí a história de sete anos que eu estou aqui nessa embalagem, quantas vezes eu fiz discurso assim, de ficar comparando, ficar debatendo o lado, eu defendo as minhas ideias, eu não preciso ficar citando dessa forma para apresentar aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito, então eu acho de uma forma equivocada, esse debate aqui, aliás, deve ser apagado, porque esse não leva nada, ninguém a nada, vossa excelência não vai mudar nada, só vai incitar o ódio, eu não gosto desse meio de debate, eu acho que, tanto da forma como vossa excelência faz, como alguns companheiros aqui querem também confrontar, respeito, se quer fazer isso, faz, se o outro quer fazer isso, eu acho desnecessário, não contribui nada, sobretudo no momento político tão desafiador que nós vivemos, dessa disputa e do crescimento de ódio, eu sei respeitar, tem gente que não concorda com vossa excelência, tem gente que não concorda aí, nós não podemos conviver, não podemos debater ideia, não podemos apresentar o que pode melhorar, reconhecendo aquilo que errou e aquilo que está acertando, não, tem que querer, tem que esquecer o passado, tudo que aprontaram, do jeitinho, da malandragem, do governo lindo, maravilhoso de vossa excelência, jogar a culpa toda agora e ver o que vai dar, então o que a gente quer publicamente aqui, aqueles que não tem nada a ver com essa história, pedir desculpa, eu só quero lamentar, porque esse nível de debate não contribui nada, sobretudo nesse momento, num projeto que vossa excelência merece todos os louvores, no projeto de lei 2.876, que combate o câncer, é um programa de prevenção e combate ao câncer infantil juvenil, que merece dessa casa toda atenção, toda referência, para a gente poder fazer, tramitar, por isso tem meu apoio, senhor presidente. Incerça a discussão, em votação, apareceu, senhores deputados, com a própria anêndra, como se encontra, aprovado, declaração de voto, declaração de voto, deputado Felipe Thier. Eu peço a me retirar, senhor presidente, porque, senhor presidente, eu pude ouvir bem o colega Lissom, o qual respeito também, mas eu quero dizer que a oposição aqui é clara. Nós estamos aqui querendo resposta desse faldo lento, desse mal feito, desse desorganizado, sei lá o que mais pode ter sido esse concurso público na educação mineira. Não obtive resposta dos meus questionamentos. Sobre o rebaixamento da nota de corte que nós estamos denunciando a senhora, dona Maria, que Minas Gerais agora está pior para pegar empréstimo, para receber investimento, ou seja, o filho da senhora que está atrás de um emprego aí vai ter mais dificuldade de investidores estrangeiros investir em Minas Gerais que a nota de corte de uma empresa que tem nos sete continentes, até na Antártida deve ter, então, na verdade, diz que Minas Gerais está ladeira abaixo com as suas finanças. E rebaixou a nota de Minas. Não obtive resposta. Sobre a presidenta cassada, aquela que realmente está querendo alugar o estado de Minas Gerais, aquela que quebrou a Petrobras, aquela que comprou o passadinho numa sucata velha, ao cair nos pedaços, aquela que era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando ministra do Lula, que viu essas falcatruas lá na Casa Civil do Lula fazendo tudo na porta da casa dela, lá dentro, como ministra, na antessala do Lula, sabendo de tudo, que é companheira, companheiro, e ponto final. É essa mulher que está livre para ser candidata. Ela tinha que estar lá fazendo companhia lá em Curitiba. Ela sabe de tudo, ela é responsável por tudo. Ela nomeou Fernando Pimentel para poder ficar 29 mil horas em mensagem de ligações com o tal do Bené, que denunciou ele por tudo quanto é desvio, propina de caô, propina daqui, essa rolaiada que foi feita no Ministério de Desenvolvimento Econômico, no governo Dilma, do principal companheiro dela que agora traz ela aqui para ser senadora para alugar o Estado de Minas Gerais. E nós vamos estar sim aqui dentro, onde nós estivermos, nós somos oposição para denunciar esses elementos. Nós vamos denunciar esses elementos aqui porque nós não podemos aceitar que Minas Gerais seja um Estado de barriga de aluguel. Nós não podemos aceitar que uma pessoa desqualificada como essa que faliu o Brasil, que provocou o maior nível de desemprego da história do Brasil, que provocou a maior faleça das finanças públicas por os próximos 20 anos, venha aqui ser candidata e não vai escutar que comprou Passadina, que operou como presidente do Conselho Fiscal, roubaram 42 bilhões da Petrobras e ela nada tem a ver com isso. Eu é que tem a ver com isso. Essa, nós vamos ter que lembrar esse impasse à pública, sim. E vamos ver quem é candidato. Eu acho que quem é candidato tem que se apresentar com a ficha iribada. É o que eu defendo. agora, eu quero ver esse governador com sete investigações, com vários processos, até o Nilton Cardoso está falando dele, falou ontem, até o Nilton Cardoso está falando do Pimentel, que a ficha é suja. Agora, você imagina a situação que chegou a esse estado de Minas Gerais aonde é que nós chegamos, aonde nós chegamos. Então, na verdade, vai ser realmente um palanque bem poluído com o governador, com o senador, que nós vamos ter que mostrar ao povo quem está respondendo o quê, quem tem que dar explicações à população no dia 3 de outubro. Nós estamos aqui, sim, mostrando o trabalho nosso. Esse projeto, eu agradeço aos deputados, ao deputado Ulisses Gomes pela vota, eu agradeço aos demais deputados que estão aqui, o Tito Torres, o nosso amigo e presidente Tiago Ulisses e também o Evair Nogueira por terem votado. Agora, que nós vamos pôr o dedo na ferida de muita gente aqui no palanque, nós vamos, porque nós não podemos aceitar isso. Minas Gerais não é barriga de aluguel de político que tinha que estar atrás das grades e que tinha que estar inelegível e está aí, falando que vai vir aqui alugar o estado. Isso é um absurdo. Nem mora aqui, nem aqui vem, nem o estado, não sabe de nada. Nós precisamos melhorar, sim. Nós temos aí outras opções para a Senada e nós vamos defender no nosso palanque, aqueles que nós, do PTB, vamos apoiar, nós vamos defender. Agora, eu quero dizer, presidente, que eu não ouvi nada sobre o rebaixamento da nota de corte e o menos emprego e o menos renda e o menos imposto que Minas Gerais vai ter com essa medida internacional adotada contra Minas. eu não vi nada sobre esse concurso público que foi uma bagunça, um conjunto. Eu não tenho ouvido nada de respostas. Meu discurso não é raivoso, meu discurso é duro, põe o dedo na ferida, põe o dedo em Passadina, põe o dedo aonde não deve se pôr, põe o dedo naquilo que vai ser o dezembro negro dos servidores mineiros sem salário, o agosto roxo. Então, na verdade, eu estou aqui discutindo. Um minuto, senhor. Eu venho aqui, senhor presidente, discutir. E eu gostaria, as minhas críticas são um pouco, às vezes, ferozes, sim, e são, às vezes, duras, mas são críticas da oposição. A oposição só tem um recurso. Eu não sou amigo do Odair Cunha, eu não tenho verba à vontade para doar para o prefeito, eu não tenho máquina do palácio, eu não tenho carro para dar, eu não tenho nada, eu tenho a voz do povo de Minas Gerais, que é obrigação minha fazer nessa comissão, no plenário, onde eu estiver, colocando de forma franca, falo na frente, não falo nas costas, desculpe se não agrabei, mas estou aqui para falar aquilo que realmente eu penso e sinto. Não acho que o debate democrático, ele precisa ser um debate. Eu sou contra atos de violência, eu sou contra excitação de ódio, mas as minhas críticas são astas, são duras e são diretas e são na frente das pessoas que estão aqui presentes. Faço nada nas costas, todo mundo me conhece aqui, isso aqui é público, está na televisão, é para todo mundo saber quem é o deputado estadual Felipe Tieta do PTB e ponto final. Eu devolvo a palavra à vossa excelência e agradeço mais uma vez aos quatro deputados, Ulisses Gomes, Tito Torres, Tiago Ulisses e Evair Nogueira, pela aprovação do nosso projeto de lei que criou o programa de prevenção e combate ao câncer infantil-juvenil, intitulado Novembro Laranja. Muito obrigado. Para a declaração de voto com a palavra do deputado Tito Torres. Sr. Presidente, caros amigos deputados, relatei e votei favorável a esse projeto do deputado Felipe Tieta, mas só para responder um pouco, não vou entrar nessa disputa calorosa do Felipe e do Ulisses, mas só para dizer, ele citou o meu partido, PSDB, que pôde administrar o governo de Minas por 12 anos, pegou um estado quebrado, sem crédito, conseguiu colocar a casa em ordem, pagar os funcionários em dia durante 12 anos no quinto dia útil, dando os reajustes possíveis e necessários para todos os servidores, investiu no Estado de Minas Gerais, programa ProAcesso, ProMunicípio, ProMG, programa Travessia, Farmácia de Minas e vários outros programas que eram realizados e que cumpriam os seus objetivos de chegar os recursos aonde não existia, onde não existia asfalto, chegou o asfalto, onde não existia a telefonia celular, chegou a telefonia celular, e Minas Gerais desenvolveu, cresceu e com muita dificuldade financeira, nós não tínhamos recurso abundante em Minas Gerais e muita coisa foi feita no Estado de Minas Gerais. Em questionamento à famosa herança maldita que o governo atual diz, chegou um orçamento em 2014, eu e o deputado Felipe Atia não estávamos na Assembleia, já tínhamos sido eleitos deputados, mas não estávamos nessa casa. O governo Fernando Pimentel já havia ganhado a eleição, não se aprovou o orçamento do Estado de Minas Gerais no ano de 2014, e em 2015 nós tivemos a oportunidade de votar o orçamento do Estado. E o orçamento do Estado, o deputado Felipe Atia sabe melhor do que eu, economista e competente que ele é, é que o orçamento do Estado é balizado pelo orçamento da União. Então a União colocava no seu orçamento que o crescimento do Brasil seria de 3%, 1%, não lembro agora o número exato, e o governo do Estado balizava o seu orçamento junto com o da União. Quando acabou a eleição de 2014, veio aquele boom, não é, Felipe? Aí que mostrou a cara de como estava a situação do Brasil. Bilhões e bilhões de déficit. Subiu 7 bilhões. E o Estado de Minas Gerais, seguindo o orçamento que vinha da União, estava com os dados que não eram verdadeiros, aí sim foi aprovado um orçamento aqui de um déficit de 7 bi. Porque o ICMS era 37 bi, foi 30. Exatamente. E diziam que não havia recurso para pagar funcionalismo, que o Estado estava quebrado. No quinto dia útil, o governador Pimentel assumiu o dia primeiro, no quinto dia útil, o dinheiro estava lá, pagou os servidores públicos, estava com dinheiro para poder fazer o seu governo. E agora não vou entrar no mérito do seu governo, mas só para dizer que o meu partido, o PSDB, assumiu o governo de Minas, fez o trabalho, fez com que Minas crescesse e a gente espera muito em breve retomar para a gente conseguir reconstruir o nosso Estado de Minas Gerais. Indagos, tem algum outro parlamentar que queira fazer declaração de voto? Declaração de voto. A palavra para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Posso fazer um minuto de silêncio? Acho que era a melhor manifestação que poderia resumir um pouco essa triste passagem no debate que, volta a dizer, não nos leva a nada. O nobre deputado que me antecedeu, autor do projeto, volta a querer fazer esse nível de disputa de incitação de ódio, querer transferir uma responsabilidade da qual eles geraram, criaram, projetaram, esconderam, e o povo mineiro, de forma muito coerente, inteligente, mediu nas urnas nas últimas eleições. E quando ele quer minimizar a história da presidenta Dilma, que resolve, como qualquer cidadão, transferir seu título para Minas Gerais, sobretudo ela, que é mineira, então ela, como cidadã brasileira, tem direito para onde ela quiser. Como mineira, tem toda a coerência e direito de vir e transferir seu título para cá. Se ela vai ser o candidato ou não, é uma discussão que vai acontecer dentro do partido, com a sociedade, e no tempo certo, na hora certa, o que for melhor, ela com certeza fará. Só que isso incomoda. Incomoda porque ela já derrotou uma vez nas urnas, com certeza vai derrotar de novo o candidato dele, hoje senador, ex-governador, Aécio Neves, e é um debate que, na verdade, eu espero que isso possa contribuir para o processo de discussão na sociedade hoje mineira que dá a oportunidade da população comparar. Porque aqui nós vamos ficar de forma legítima também, por que não? Ficar cada um defendendo aquilo que acredita. Eles defendendo o governo que eles quebraram, entregar quebrado, afundado, devendo, e a gente tentando mostrar, obviamente, para a população como a gente pegou o Estado com a economia agora em queda e com o governo federal não é ajudando, não, atrapalhando, tirando de Minas Gerais, não repassando absolutamente nada e ainda tentando tirar como o governo federal tentou, além de vender as hidreléticas da CEMIG, quebrar a CEMIG, como eles já vêm quebrando, a CEMIG, com toda a dificuldade que passa, antes de entregar o governo, dividiram os dividendos da CEMIG, em vez de investir na CEMIG, levaram o dinheiro todo da CEMIG e hoje a situação que está, o governo federal, ao invés de ajudar, vem atrapalhando Minas Gerais, falam na CEMIG, falam na área da saúde, falam na educação, falam com toda a falta de investimento, além da tentativa de bloquear transferências de recursos para Minas Gerais. Essa é a dificuldade que a gente governa. Então, eu não tenho dúvida em dizer do orgulho que temos da gestão do governador Fernando Pimentel. Não é fácil, a população tem com toda a legitimidade e direito, toda a legitimidade, direito de cobrar ações, investimentos, então não é fácil você fazer esse debate, é muito mais fácil você fazer um debate com a sociedade, mostrando as ações, o Estado crescendo cada vez mais, investimentos e tal. Agora, no momento de crise, você fazer um debate onde, volto a dizer, com legitimidade, direito, a população cobra, é você chamar para um debate coerente, um debate de análise, análise de comparação de governos, seja do que passou pela situação que deixou e o que poderia ter feito e não fez. tinha prioridade de gastar dois bilhões de reais em uma cidade administrativa em vez de fazer obras pelo Estado inteiro, quantas coisas a gente está pegando, escolas que a gente pegou caindo aos pedaços e está investindo, obras sendo feitas, entregamos há dois meses atrás, nobre presidente, uma obra que era cobrada há mais de 30 anos ali em Santo Homé das Letras, uma ponte de Três Corações a São Bento Abade, nas três cidades São Bento, Santo Homé e Três Corações, 30 anos que aquela comunidade regional solicitava essa obra, o governo que aqui passou e tinha dinheiro para fazer, não tinha sensibilidade de olhar para as regiões do Estado, para investir. Então, o governo hoje não está conseguindo investir em tudo o que desejava ou o que muitos esperavam, mas com sensibilidade, ouvindo, distribuindo recursos, tem conseguido fazer grandes ações. Talvez, no olhar de alguns, não é grande obra, mas são nas pequenas ações que o governo tem conseguido multiplicar as ações e atender muito mais gente, muito mais pessoas. Quando o governador ontem entregou mais de 100 veículos, vai entregar mais outras centenas ainda essa semana, distribuindo para todos os municípios do Estado, para muitos municípios do Estado, é muito fácil vir aqui e falar, é pequena coisa, está fazendo só isso, mas vai ver, na vida do cidadão, que vai ter um transporte de mais qualidade, quantas pessoas são melhor atendidas, assim como está fazendo a segurança, enfim, isso tudo em época de crise, consegue fazer, atrasa um salário, atrasa isso aqui, ninguém está falando que isso é justo e de tudo é correto, é necessário na situação que o Estado vive, mas mantém o serviço em dia. Então, encher a boca aqui, falar das coisas que deixaram de fazer, ninguém tem coragem, da forma como deixou o Estado, não tem coragem, esconde, com discurso técnico, que é bom, é tão bom que não deu conta de arrumar o Estado, a economia dependente do minério e da cafeicultura, importante para a nossa economia, tem na arrecadação e na arrecadação do ICMS hoje, não paga a folha, olha o desenvolvimento em 20 anos que promoveram em Minas Gerais, cadê o desenvolvimento? Então, esse desafio é um desafio que a própria eleição dará a oportunidade de a gente debater, isso sim vai valer a pena, junto ao povo, não nesse debate aqui que não aceitam reconhecer a forma como deixaram o Estado e, na verdade, querem promover o ódio, querem transferir uma responsabilidade da qual eles não têm coragem de assumir. E, nesse sentido, eu queria, mais uma vez, registrar, Sr. Presidente, a nossa disposição em continuar o nosso trabalho e, obviamente, acreditando no governador Pimentel na forma como ele vem governando Minas Gerais. Essa presidência passa pela ordem, pela ordem, só um minutinho, só cinco minutinhos. Eu vou pedir à Vossa Excelência que eu vou pedir consideração à Excelência que essa presidência teve todo o tempo e paciência aqui. Nós estamos com um coro de quatro deputados, é o coro mínimo e esse deputado tem um compromisso agora e peça... Você me daria mais cinco minutos só de relógio? Não. Sra. Deputada, vai cair o coro. Vai cair o coro. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Não tem mais coro, Sr. Deputado. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoque os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratória da ARC e a ser a base. Sr. Presidente.